Olá, bom dia! Tá no ar o Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino, empresa que tem como propósito reimaginar a saúde animal? Nós queremos ajudar você a alavancar a produtividade do seu rebanho, levando sanidade, informação, comunicação e muito mais para você. Nós estamos ao vivo, direto da nossa sede em Cravinhos do interior de São Paulo e você é meu convidado para participar dessa edição. Manda uma mensagem para cá, para o nosso WhatsApp, conta para mim de onde você está assistindo Ouro Fino em Campo, que eu quero saber. O telefone é 169-8181-8687 e a gente abre a edição com a participação da nossa equipe de atendimento ao cliente. Tá aqui comigo hoje a Juliane Pires, que é nossa analista de atendimento. Bem-vinda, Juliane, é um prazer ter você aqui. É um prazer, é meu. Bom dia a todos. Vamos para a primeira pergunta, vamos falar de voz performa hoje, não é isso? Isso, isso mesmo. É isso aí, então vamos lá. Devido à oscilação de mercado de arroba, tenho dificuldade em vermifugar meu gado por conta do período de carência dos produtos. O que a Ouro Fino tem de solução? Essa é uma dúvida sua que está assistindo esse programa, eu tenho certeza. Exatamente, e a melhor solução é o voz performa, né? Que é o nosso Indecto Sida, a base de epinomectina, que traz uma maior segurança. Por quê? No momento da aplicação, o produto, ele não se deposita na gordura do animal, ele fica circulando, mas não diminui a eficácia, pelo contrário. Então, se você quiser abater o animal com oito dias de período de carência, você já consegue sem ter problema de resíduo na carne, o que traz uma maior segurança para o consumidor final, né? Excelente, né, Juliane? Oito dias. Apenas oito dias. Apenas oito dias, é pouquíssimo tempo, né, produtor? Tá aqui o nosso voz performa, inconfundível nas prateleiras, né? Qual é a próxima pergunta, equipe? Vamos ver. O voz performa pode ser usado em vacas leiteiras? Qual a dosagem indicada? Pode ser utilizada e exatamente por ele ter um período de carência baixo, é o produto ideal para você utilizar nas vacas leiteiras, porque o descarte de leite é de apenas três dias. E além de você fazer a vermifugação do animal, né, o produtor pode também estar acompanhando, né, fazendo a vermifugação, junto com o manejo de carrapato, controlar a berne, mosca, o voz performa, ele é um excelente bernicida. E a dosagem é de 1ml para 50 quilos subcutânea. Muito bom, Juliane, excelente a sua explicação, viu? Obrigada. Obrigada, Fernanda. Tá aqui o nosso voz performa, mas antes de você ir embora, eu quero mostrar, na prática, como é que é feito o uso do voz performa, na pecuária leiteira, porque a gente sabe que vaca de leite, todo mundo fica um pouco apreensivo na hora de vermifugar. Tá aqui uma solução segura, produtor, para você usar no seu rebanho leiteiro. Vamos ver isso na prática. Pasto verde bonito, dá até gosto de olhar. O que a gente não vê são os perigos escondidos na pastagem, como as verminoses. Ela tem uma característica muito grande da infestação do ciclo começar pelo pasto, pela ingesta de alimentos ou pela água contaminada. Então, ovos ou larvas tipo L1, larvas muito novas, o animal ingere e aí o ciclo se completa, vai formar a verminose adulta no trato gastrointestinal e até mesmo no tecido pulmonar dos animais. Os impactos negativos das verminoses podem ser observados no comportamento do animal. O produtor, ele enxerga o bezerro de baixo desenvolvimento ponderal, baixo ganho de peso, uma diminuição de peso, pelos arrepiados, sem brilho. O que isso significa? Que o parasita está extraindo sangue, outros estão competindo pelo substrato. Em animais infêmeas, a gente começa a ver o retardo da fertilidade, então esse animal demora a entrar no ciclo estral, demora a ter a preenheis consolidada. Animais de produção, animais na fase adulta, mesmo os animais de leite, tem uma produção menor de leite, então isso aí acarreta prejuízos para o bolso do produtor. Segundo o estudo da Embrapa, o prejuízo na produção de leite por causa das verminoses, chega a 1,8 bilhão de dólares por ano no Brasil. A melhor opção é fazer um controle estratégico no rebanho. Pensando nos animais na fase nova, pelo menos a aplicação a cada dois meses de produto, é importantíssimo para que essa nuvilha tenha um bom desenvolvimento ponderal e seja uma vaca de ótima produção futura. Nas vacas adultas, preocupar com o produto, com a carência do produto, com o resíduo do produto, fazer no período de periparto, ou seja, ou antecipar, aplicando o produto, antecipando a aparição ou logo após a aparição, que é onde o estado imunológico dela necessita realmente de um controle de verminoses mais profundo. A solução da Orofino Saúde Animal para o controle de verminoses no rebanho leiteiro é o Vosperforma. A base de eprinomectina, o produto tem apenas três dias de carência. Vacas ou nuvilhas, mas que estejam em estação de cobertura, o produto é indicado que você melhora o índice corporal e tem uma melhor resposta da fertilidade. Nas nuvilhas secas, nas vacas solteiras, as vacas de leite, onde você ainda não se preocupa com o período de carência do produto, pode ser feito para que depois, na fase lactacional dela, ela tenha maior produção de leite. Por isso, aplicar a Vosperforma nesse momento é muito interessante. Nas vacas de produção, então na vacada que já está em produção, na fase ali de coleta do leite, fazer no período de periparto, ou próximo ao nascimento, próximo ao parto, ou imediatamente pós o parto, porque você considera o período de colestragio como o período de carência do produto. Naquelas outros animais que, se em algum momento tiver um tratamento com antibióticos e precisa de um período de carência, aproveite esse momento e faça o Vosperforma também para ter eliminado os parasitas e assim que o animal reestabelece, ele tem a máxima capacidade produtiva. Tá aí, Vosperforma mais do que bem apresentado no Ouro Fino em Campo de hoje, né Juliane? Obrigada. Obrigada a você, Fran. Deixa o contato para o pessoal entrar em contato com vocês. Pode entrar em contato com a nossa equipe através do 0800 941 2000 e também no nosso WhatsApp, que é o 16981818687. Tá certo. Obrigada, Juliane. E, ó, se você preferir, pode mandar para mim, também para a gente, através do inbox das nossas redes sociais, que a gente está à disposição para te atender em todos os nossos canais. Inclusive, eu estou esperando a sua mensagem aqui no WhatsApp do Ouro Fino em Campo, 16981818687. A gente vai para o intervalo que já já tem muito mais. Master LP, um indectocida de longa ação com a mais alta concentração de vermectina no mercado, 4%, indicado principalmente da desmama até a recria dos animais no tratamento das verminoses e auxílio no controle dos carrapatos e bergens. Compre o Master LP nas lojas agropecuárias, aumente a produtividade do seu rebanho e ajude a salvar vidas. Parte da verba do produto é destinada ao Hospital de Amor, referência mundial no tratamento de câncer. O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Ouro Fino Saúde Animal. Reunindo na mesma formulação dois princípios ativos, a ivermectina e o sulfoxo de albendazol. Único no mercado de indectocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes, além de controlar bernes e carrapatos. Evol, a marca da evolução dos endectocidas. Seja no lombo ou no banho ou na pulverização, essa família Colosso é a melhor solução. O mais fruto dos produtos que a Ouro Fino produziu é o terror dos carrapatos pelas fazendas do Brasil. Com mais de um bilhão de tratamentos, Colosso é sinônimo de proteção contra parasitas externos há mais de 15 anos. Colosso da Ouro Fino, aprovado por Leandro Baldissera. O Ouro Fino em Campo está de volta e já tem abraço saindo por aqui. Quem está na companhia é o Elenaldo. Está mandando assim um recadinho para a gente. Bom dia para você e toda a equipe da Ouro Fino. E o Fran sempre assistindo a Ouro Fino em Campo em minha cidade maravilhosa de Lagarto, Sergipe. Elenaldo, obrigada pela audiência e pela sua participação, viu? Agora tem um recadinho da Juliana Matis, que ela gravou com um grande parceiro nosso, que é o Edno Rainha da Celita. Vamos ver? Oi, Fran. Hoje eu estou aqui para falar de uma cooperativa que você conhece muito bem, porque você já foi até lá, que é a Celita no Espírito Santo. Eu, em breve, vou para lá para também conhecer essa estrutura. E agora a gente quer falar um pouquinho aqui no Ouro Fino em Campo sobre toda a assistência que os cooperados da Celita têm para você que, inclusive, quer ser um dia cooperado, que você vai poder encontrar de serviços na Celita. Quem vai explicar tudo para a gente é o Edno Rainha, que está aqui. E muito obrigada pela sua participação, você que é o gerente do relacionamento com os cooperados. Quais tipos de serviços vocês ofertam lá na Celita? Lá na Celita, a gente tem diversos tipos de serviço. O mais forte da nossa cooperativa é a união dos seus cooperados. A Celita é uma cooperativa capixaba, de pequenos produtores, e que se torna muito forte o pequeno através dessa união, através do cooperativismo. Nosso ponto forte lá é a assistência ao cooperado. Aquilo que ele tem necessidade, o homem do campo, ele sabe fazer muito bem da porteira para dentro, mas da porteira para fora quem domina é o mercado. Então, através do cooperativismo, é assim que a gente consegue se tornar uma cooperativa muito forte e tornar os cooperados cada dia mais fortes com a união desses cooperados lá no Espírito Santo. E a gente agradece demais por esse trabalho. E lá na Celita, o cooperado e não cooperado encontram as soluções da Orofino, né? Sim, tranquilo. A Orofino é uma das maiores parceiras lá da cooperativa Celita, tá certo? E uma parceira que está presente a todo momento. A todo momento que a gente procura, a Orofino ela está presente. Inclusive, né, com uma transparência muito grande. Hoje é muito importante a gente se sente, assim, muito satisfeito em saber que a Orofino abre as portas e realmente traz o cliente aqui e não tem medo de mostrar a sua realidade. Então, assim, hoje é difícil a gente encontrar empresas como essas que realmente traz os clientes e mostra, abre a porta e diz o que é e diz assim, qualquer problema você sabe aonde nos encontrar. Então, parabéns a Orofino por essa iniciativa de trazer os clientes aqui e mostrar com total transparência o que é realmente a Orofino. Isso aí, porque eles estão visitando aqui a sede da nossa empresa e conhecendo todo o nosso trabalho. Agora, para fechar, quem é produtor de leite hoje, está caminhando sozinho e quer contar com cooperativismo? A Celita está aceitando novos cooperados? Sim, a Celita, ela é uma cooperativa de livre admissão. Então, assim, as portas estão abertas para todos os capixaba, mineiros, né, cariocas. Hoje a Celita, ela está nesses três estados, né. Então, assim, a Celita está com uma nova planta, né, uma planta para processar até um milhão de litros de leite por dia e realmente pode vir, pode vir que a gente a cada dia, né, está ultrapassando essas barreiras aí e em breve vamos estar atingindo a novos estados aí também. Isso aí, ninguém produz sozinho, vamos se unir ao cooperativismo. Muito obrigada pela presença de vocês, foi ótimo receber, viu? Bom, e para fechar, para você conhecer todo o portfólio da Orofino Saúde Animal, as soluções que você encontra na Celita, acesse orofinosaudeanimal.com. É isso aí, Juliana Matos, obrigada pela sua participação. Ed, um abraço para vocês, tendo esse abraço para o seu Rubens e toda a equipe da Celita. Foi um prazer conhecer toda a estrutura de vocês e lá no Laticínio, é realmente um trabalho fantástico, de gente muito competente fazendo a cadeia produtiva do leite na região capixaba lá se desenvolver. Um abraço para todos vocês, viu? E olha só, vamos para os recados dos eventos que acontecem nessa semana, tem promoção também acontecendo e a promoção é na Cocamar, a cooperativa que atua no Norte e Noroeste do Paraná, está com condições especiais em rações, suplementos minerais, medicamentos, arames, sementes e sementes de pastagem. A promoção é até o dia 12 de outubro, esse sabadão, hein, gente? Garanta bons resultados para o seu rebanho. Você pode conhecer mais acessando o site da Cocamar, que é cocamar.com.br. E no próximo sábado tem leilão tabapuã a partir das 14 horas, durante a exposição agropecuária de Goiânia, que acontece esse terceiro leilão do tabapuã. Animais elite da raça vão para remate, esse remate começa a partir do meio-dia e você é convidado especial para participar desse evento lá em Goiânia. E também tem aqui, nesta sexta e sábado, um super evento, gente. Olha que oportunidade única. Nesta sexta, dia 11, sábado, dia 12, acontece o dia de negócios da Gaio Agronegócios, em Vereno, Paraná. Promoções imperdíveis em diversos produtos da loja e a equipe Ouro Fino, claro, vai estar presente lá para poder receber você. É muito recado, muita informação, promoção, evento acontecendo e tudo isso é feito, produtor, para que você fique sempre bem informado e não perca nenhuma oportunidade, tanto de se capacitar como também de fazer bons negócios. E para fechar o Ouro Fino em Campo de hoje, quero mandar mais abraços para quem estava aí na companhia com a gente, que é a Michele Andrade assistindo ao Ouro Fino em Campo de Ribeirão Preto e também o Denis Carvalho na companhia assistindo a gente em Ribeirão Preto e o Gilmar da Bahia, que mandou um recadinho para a gente dizendo que está ligadinho aqui no Ouro Fino em Campo. Obrigada pela audiência de vocês, obrigada por estarem aí do outro lado acompanhando o nosso programa, viu? E se quiser ver mais reportagens, outras edições do Ouro Fino em Campo, está fácil. É só acessar youtube.com barra Ouro Fino Saúde Animal. E para conhecer todas as nossas soluções, acesse www.ourofinosaudeanimal.com. Eu me despeço aqui, mas amanhã a partir das 11h30, estou de volta e espero por você. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho